Você aí que estava procurando saber como trocar o amortecedor do novo Ford Ka 2020, você chegou no vídeo certo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo conteúdo aqui no canal. O primeiro passo a fazer é soltar a roda, vamos levantar o macaco, colocar um cavalete. Aqui nós vamos estar soltando o cabo do sensor da ABS, soltamos aqui, tiramos essa travinha, liberamos ele aqui da coluna do amortecedor. Vamos soltar o cabo do flexível da pista de freio, parafusinho aqui 10mm, chave 10mm, vamos estar usando a chave 10mm aqui, soltar. Aqui é só destravar, puxar e vamos estar soltando os dois parafusos que fixam o amortecedor na manga de eixo. Aqui com uma chave 18 cachimbo de um lado e do outro uma 15 estrela. Ele vai ficar liberado aqui, a manga de eixo continua aqui, tranquilo. Vamos soltar também a bieleta, a bieleta aqui que é com a 15, com a chave 15. Solta a bieleta daqui, com uma chave Allen 5 aqui no meio. Libera a bieleta daqui da coluna do telescópio, liberou, liberou aqui os dois, a coluna está solta. Nós vamos aqui para cima, nós vamos estar tirando essas três porcas, com uma chave 13mm, e aí sim a coluna, nós vamos tirar a coluna daqui e levar para fazer o encolhimento da mola, para estar substituindo para o amortecedor novo. Após remover as três porcas aí com a chave 13mm, as três porcas que prendem aqui o coxinho do amortecedor à carroceria. Estamos aí com a coluna removida, telescópica, vamos levar para o encolhedor de mola, vamos soltar aqui a porca, e vamos remover todo o conjunto aqui de kit de batente com a mola, para um novo amortecedor. E vou mostrar para vocês aí, o que aconteceu com esse amortecedor de um veículo aí novo, veículo 2020, uma baixa quilometragem, a gente pode olhar aqui no painel, a gente tem ali 18.753 quilômetros, o carro é novo. Vou mostrar para vocês ali que o amortecedor estragou, devido a uma pancada forte aí, caiu num buraco, as estradas não ajudam, as estradas do nosso país, e aparentemente parecia ser só o batente da coluna, mas um carro com essa quilometragem, só o batente, seria algo assim meio que estranho, né? Então a gente descobriu aí que o barulho provém aqui do amortecedor, vamos estar desmontando e vou mostrar para vocês. O amortecedor com os batentes, removido do veículo, está aqui na bancada, a coluna, encolhedores de mola posicionados, vamos estar aqui pressionando, já soltamos aqui a porca 18, vamos usar a chave 18 com uma ala em 6 milímetros e vai soltar aqui, vamos agora colocar a pressão na mola, encolher a mola, e tirar todo o conjunto aqui do coxinho, o batente, o batente com rolamento, todas as coifas aqui e remover a mola e passar aqui para o amortecedor novo. Removemos a mola, o kit aqui de batente, batente com rolamento, a coifa, temos aí o amortecedor do veículo, amortecedor original Ford, porém olha só pessoal, dá uma olhada nisso, olha isso, olha isso, olha isso, estourou aqui dentro, aqui dentro as válvulas na pancada estourou, estourou o retentor, foi vazando todo o óleo e aí acabou o amortecedor, o amortecedor já era, olha o barulho. É esse barulho aí que faz lá no carro. Vamos colocar o amortecedor novo aqui, vamos passar a mola, todo o kit, o kit é novo, novinho, zero, passar todo o kit para o amortecedor novo, vamos montar, que é o processo igual vocês viram da desmontagem aqui, o mesmo processo, coloca a mola, vamos tirar esse calço aqui e passar para o amortecedor novo, o prato aqui de borracha onde fixa a parte inferior da mola, vamos terminar de montar, vamos levar lá para o carro e vamos passar a fazer a instalação. Estamos com o amortecedor novo, aqui encaixado aqui, vamos transferir o batente de borracha aqui para o novo, está encaixando aqui na posição, tem os dois furinhos. Vamos fazer aqui o escorvamento, que é aquela, a gente pressiona ele para baixo e solta várias vezes até ele deixar carregado aqui a válvula e aí sim executar a montagem, colocar a mola, colocar todos os batentes e o coxinho e fazer o aperto. Mola encaixada com a coifa, o batente, já tem a tante interno, o amortecedor, mola encaixada aqui na parte inferior, vamos entrar agora com o batente e o rolamento. Rolamento, batente, agora vamos fazer aqui o aperto, finalizar, soltar aqui o encolhedor de mola e deixar a coluna pronta. Forca aqui apertada do coxinho, montado, amortecedor novo, tudo pronto aí, bora instalar. Então, vamos terminar de montar agora aqui, o amortecedor novo já está no lugar aqui, vamos encaixar a manga de eixo, vamos parafusar tudo, que o processo aqui é o inverso da desmontagem, que agora é a montagem, vamos lá. Pessoal, finalizando o vídeo, está aqui o amortecedor aí do Ford Ka Sedan, que foi substituído. Quem gostou aí do vídeo, deixa aquele joinha e não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma força para mim continuar trazendo vídeo aí para vocês, beleza? É isso aí, nós vamos sair agora para fazer um teste, ver como é que ficou após a troca do amortecedor. Fazendo o teste no Ford Ka Sedan aqui, parece que o barulho sumiu, né? Sumiu o barulho? Com certeza. É, então era o amortecedor mesmo que estava despletonado, né? Rápido. Vamos pegar a estrada, vamos dar uma volta aí com ele. Já era o barulho, cliente feliz. Isso é o que importa. É isso aí, pessoal. Finalizado aqui o vídeo, demos uma volta fantástica. Acabou aqui o barulho que tinha aqui do lado direito. Gostou? Deixa o joinha, se inscreve no canal para fortalecer e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho